Sim! Mais um dia aqui com o programa Reg on Fire. Hoje, você percebeu que eu estou num lugar diferente? Sim! O lance é o seguinte, você vê essa guitarrinha aqui, a minha B.O.B. amada, que eu vou usar na minha turnê no Brasil. Então, o que acontece com esse instrumento? Vamos lá. Vocês estão vendo esses dois captadores aqui? Esses dois captadores são Duncan Solar. Eles vêm de fábrica com esse instrumento. É a primeira série desse captador. Eles acabaram de lançar a segunda série que tem mais ganho. É o mesmo tipo de equalização com mais ganho. Ainda não experimentei. O lance é o seguinte, vou experimentar em breve. Esse captador, eu gosto bastante do timbre dele. Porém, ele é muito fraco. A saída dele não é tão quente, né? E como eu estou usando a maioria das guitarras com captadores ativos da AMG, apesar de que eu tenho um seletor de cinco posições aqui, o que eu gosto muito porque deixa a guitarra versátil. A partir do momento que eu puser dois ativos aqui, eu perco essa versatilidade. A não ser que eu ponha um push-pull, e aí eu preciso de captadores especiais, tipo 89, e aí eu não vou ter tantas opções, mas eu vou ter pelo menos uma sonoridade mais single coil. Mas, fato seguinte, eu preciso trocar o captador dessa guitarra, porque, obviamente, eu tenho algumas coisas no meu repertório que eu vou tocar no Brasil que é um pouco mais fusion, que eu precisaria de um som um pouco mais extratero, mas não é a prioridade. Então, final das contas, depois de ponderar bastante, eu tomei a decisão de colocar, pedir para a AMG me mandar, um 81, como vocês estão vendo aí, está empacotado, um 81 e um 60 da AMG. 81 na ponte, 60 no braço, de seis cordas. Vamos abrindo enquanto eu falo. Aí eu já vou mostrando o captador. Por que 81 e 60? 81 é o clássico de high gain da AMG. E ele tem um som super tight e moderno, né? Gosto bastante desse captador. Depois de ter experimentado vários outros captadores da AMG, que eles têm agora, hoje, uma infinidade de captadores para vários tipos de gostos, eu ainda gosto na ponte para sons de metal, ou tradicional, ou metal moderno, eu gosto ainda do 81. O 60 é um captador desenhado para ser usado no braço. Então, para fritações com captador grave, e sons, assim, limpos, interessantes, o 60 vai melhor. Esse 81. E eu tenho o 60 aqui, que eu já vou abrir. O lance é o seguinte. Com o 81 e o 60 aqui, eu vou ficar com essa posição. No meio, eu vou ficar com o seletor de três posições só, né? No meio, eu vou ter os dois captadores sendo usados, sendo que, quando eu uso os dois captadores, a impressão que eu tenho é que eles dividem a força, ele fica com um som um pouco mais soft, um pouco mais gordinho. E aqui, a todo vapor, eu vou ter o 60 no braço. Não é a coisa mais versátil do mundo que eu gostaria, mas, no que diz respeito, a ter um captador, que tem um som bacana que nem esse, porém, é bem fraca a saída. E ter um captador com mais ganho, eu acabei decidindo ficar com mais ganho, e aí no futuro eu vou ter uma outra Solar com captadores ativos do EMG, que aí eu vou pesquisar com calma e ter o som espritado, enfim. Mas... Vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que desmontar tudo isso. Tudo isso já sai fora. Como eu tenho um sistema solderless, que é sem solda, é tudo encaixado, tudo plugado, é bem fácil de trocar, eu já vou mostrar aí. Eu acho interessante, inclusive, virem ver essa parte, porque é uma parte que você, dependendo do seu instrumento, você não precisa nem um ajuste de madeira, você não precisa nem mandar no lucho, você pode fazer em casa, assim como eu estou fazendo. Vamos tirar tudo isso dessa guitarra, porque eu vou ter que tocar potenciômetro, chave, captadores e jack, que já vem nesse kit aqui. Vamos nessa! Tchau! 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 Sabe por que? Você não vai acreditar. Sabe o que deu mais trampo? Os parafusos. O furo dos parafusos eram agudos, que estavam no captador antigo. Não sei se dá pra ver aí. Era um pontudo. E esses daqui eram reto. E aí eu tive que fazer uma ponta. Aí depois ele me dava altura. Demorou um pouquinho. Masquei meu dedo, cortei meu dedo. Enfim, faz parte. Agora vamos fazer o seguinte. Agora que ele tá com os EMG aqui, com bateria e tal, bonitinho. Vamos dar uma leve regulada, porque eu tive que desregular um pouco. Pra manter as mesmas cordas. Porque eu queria fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação agora, né? E pra fazer a comparação, acho melhor manter as mesmas cordas. Usar o mesmo amplo, o mesmo efeito. Enfim. Vamos lá comparar o captador antigo com o captador novo. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal